Jennifer começou como temporária e hoje já conseguiu efetivação no trabalho. Para ela, foi uma grande oportunidade de conquistar um emprego. É ótimo, porque você entra não sabendo nada. Depois você aprende muito, você tem treinamento, você é efetiva, você acaba, às vezes, tendo muito mais desempenho e acaba ficando na empresa mesmo. Camila foi contratada há pouco tempo e diz que pretende se empenhar para conquistar a vaga de trabalho como efetiva. Estou contratada mesmo para o período de Natal, mas as minhas expectativas é continuar logo depois desse período, porque o Natal é uma grande oportunidade que a gente tem, que é uma nova vaga que tem, porque o comércio sempre está pegando para essa data, que é uma data de mais movimento no comércio. E eu pretendo, quero muito continuar no mercado de trabalho, que é uma grande oportunidade que a gente tem também. Para esta gerente de loja, Adriana, e também para esta proprietária de loja, a Tatiana. A época de fim de ano é momento de contratações temporárias e com a proximidade deste Natal, ainda vão ter que contratar mais gente para atender a clientela. A gente pretende contratar mais, porque o movimento está aumentando, a perspectiva é boa e a intenção é de contratação. Já fizemos a contratação temporária, isso contribui muito na qualidade do atendimento. Tendo mais uma colaboradora na loja, o atendimento não cai, a qualidade do atendimento não cai, nós podemos manter excelência do nosso atendimento. Segundo dados da Associação Comercial de Varginha, neste ano foram abertas 2 mil empresas na cidade e 25% delas são do setor de comércio. A expectativa é um oferecimento de 15% a mais de vagas de trabalho temporários neste fim de ano. O problema é a falta de qualificação de mão de obra. Tradicionalmente o Natal é a melhor data de vendas, principalmente para o varejo. Essa melhor data se faz necessária e uma maior contratação de mão de obra para atender toda essa demanda. A questão de qualificação da mão de obra sempre é uma discussão muito grande. A Associação Comercial, bem como o Sindicato Comércio Varejista, entende que Varginha é uma cidade bastante privilegiada em questão de curso e treinamentos. Nós temos aqui dentro grandes parceiros como Sebrae, Senac, Senai, as faculdades, a própria entidade que vem sempre fazendo curso e treinamentos, tanto para os empresários quanto para os colaboradores, mas a gente entende que ainda precisa de um pouco mais. Talvez ainda a gente se esbarre na questão cultural, porque no varejo sempre a mão de obra, tradicionalmente, é a mão de obra do primeiro emprego. Então é uma mão de obra um pouco menos qualificada. Então a gente entende que precisa ainda melhorar mais, fomentar mais através dessas entidades.